Arrependimento vem depois Se vocês não tomarem a nota Depois vão se arrepender Já comunica com os pianos E viramos o seu tipo Mawazman Daí Arcusunati Duna Terazinha Dama Elsa Proprietária do Bandra Flux Viaxar Passar a valente com aia Olá, não é valente Ou a galera Passar a valente com aia Ou a galera Passar a valente com aia Ou a galera Ou labá Venia Olá, não é valente Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.